A gente tem um esforço assim, diariamente, de sair de casa, eu que moro em outra cidade, eu dirijo em torno de 100 km por dia, ida e volta. E tu acaba fazendo uma família aqui, num indim da Esgrima, porque eu acabo passando mais tempo aqui com o pessoal da Esgrima do que na minha própria casa. A Mônica, ela é muito determinada e muito disciplinada. As duas coisas se confundem nela. Ela tem uma determinação que é incrível, ela vem treinar diariamente, lá de São Antônio da Patrulha, vem para Porto Alegre, são 70 e poucos quilômetros, e ela vem diariamente treinar. Então, a gente tem que ter uma rotina diária de querer, de disciplina, de foco, de qual é o teu principal objetivo e qual é o teu sonho e correr atrás dele, assim, tipo, a prioridade é o meu sonho hoje. Hoje a gente está com uma estrutura muito boa, que é aqui na União, que a gente está tendo físico, fisioterapia, a gente tem os professores à nossa mão a qualquer hora, para a gente estar te orientando a fazer um trabalho. Ela traçou esse objetivo na vida dela, de chegar a uma Paralimpíada, e buscou isso com intensidade total. A intensidade que eu me refiro é de ter um sonho, e esse sonho não te impedir de mais nada, assim, nada impede de eu chegar nele se eu correr atrás. A intensidade que eu me refiro é de ter um sonho, e esse sonho não te abençoe de ter um sonho. E aí A intensidade que eu me refiro é de ter um sonho, e esse sonho não te abençoe de ter um sonho.